Ele bota o padre viado, o padre progressista, e o diabo, quando ele entende que o padre é progressista, diz, ah, você é meu brother! Exatamente! Quanto custa aí o chip pra botar no cachorro localizador? Depende, não é uma coisa cara, é barato isso aí. Aqui é na base de 800 reais. Aí é o quê? 50, 100 dólares? Aqui é menos de 100 dólares. Aqueles AirTags da Apple, a senhora já comprou alguma vez? Não, mas eu sei qual é. Eu nunca tive. Geralmente, 50, 100 dólares, vem uns 4 ou 5. Sim, vem um pacotinho. Você pode botar, inclusive, no negócio do pescoço do animal, não é isso? Tem muito, tem gente que põe aquilo na coleira do cachorro. Tem que sumar na calça, no tênis e na mochila, não é isso? Isso, você pode botar no que você quiser. Virou uma coisa bem comum, assim, muita gente usa isso aí. É, a AirTag da Apple, não é isso? Inclusive, se você chegar perto de alguém que tem um celular da Apple e não tiver sinal de celular ali, quando esse cara tiver no sinal de celular, ele vai pingar a sua localização. Que loucura, né? Não, assim, os próprios... Você conhece o Tesla, né? O carro elétrico lá. O que aconteceu? Quando esse carro surgiu, muita gente ficou se questionando até onde vale esse grau de tecnologia se você considerar que um carro desse pode ser 100% controlado por outra pessoa. 100% na sua totalidade. Esses dias aconteceu, um menino aqui, que o carro dele... Ele perdeu totalmente o controle do carro e o carro começou a pegar fogo. Ele teve que sair do carro, quebrar o vidro. Ele ficou trancado dentro do carro. O carro deu uma pane, pegou fogo. Ele teve que quebrar o vidro. Tem vários carros elétricos. Eu não sei quais modelos da Tesla, mas tem vários carros elétricos que não têm abertura manual. Todos são motores elétricos. Se acabar a bateria mesmo, você não consegue nem abrir o carro, não é isso? Não, e assim, quem nunca viu essa operação, porque eu acho que no Brasil... Eu não sei se tem já no Brasil, mas os postos de... Para você carregar um carro elétrico, você não tem noção do tamanho da engenhoca que você tem que ter e o quanto ele gasta de energia e a incapacidade dele de fazer viagens longas. Então, quem usa carro elétrico, o carro elétrico foi feito para as famosas smart cities, que é uma parte desse plano. Quem não sabe o que esse plano significa, que são aquelas cidades de 15 minutos. São cidades que vão... As pessoas vão ser concentradas num perímetro de cidade muito pequeno, dentro de um roteiro de onde você vai trabalhar. Aquela história, né? Você não vai ser dono de nada e você vai ser feliz. Essa era a propaganda. Então, é um centro metropolitano concentrado, com uma população grande, que vai trabalhar de 18 a 20 horas por dia. A justificativa para você não ter nada é porque você vai estar sempre trabalhando. Então, você vai dividir seu apartamento com múltiplas pessoas. Enquanto você está trabalhando, outra pessoa está no seu apartamento. Na sua cama, cama quente, né? Exatamente. Sua cama vai estar sempre quente, porque alguém vai ter que acabar de dormir, aí você vai chegar. Você não vai ser dono de nada. A minha cama é um pódio, né? Você vai ter um armário. Isso, é um pódiozinho, exatamente. Você lembra aquele filme? Você assistiu aquele filme chamado Oli? É um filme de um tempão atrás, que é um formato de desenho animado, a história de um robozinho que sobrevive a um apocalipse. O Oli. Que ele está numa terra destruída, ele está procurando um vegetal, não é isso? Ele é um robozinho e, na verdade, a terra foi destruída e toda a humanidade foi transportada para um planeta de X. Uma nave, uma Generation X. Uma navezinha, isso. Para ter pessoas vivas. E aí você vai ver como que a humanidade ficou nessa nave envolvida no mundo da tecnologia. Chega um momento que está todo mundo gordo, ninguém sabe nem se mover mais, fica todo mundo sentado numa cadeira assim, só falando e a máquina... Comendo, bebendo, comprando as coisas, né? Isso. Cria moda. Não, a moda agora é isso, né? Isso, exato. Eu não sei se as pessoas entendem esse tipo de mensagem, que parece ser uma mensagem subliminar, mas é uma coisa que está sendo proposta para a gente todos os dias. Então, aqui, por exemplo, já tem lugares que não aceitam mais dinheiro. O Starbucks, por exemplo, é um lugar que você não... Se você levar dinheiro mesmo, você não compra um café no Starbucks. Mas o símbolo do Starbucks é o símbolo satânico, né? É o símbolo satânico, exatamente. Exatamente. Aliás, a Estátua da Liberdade é um símbolo satânico, para quem não sabe. Acho que muita gente... É, a face dela é a face da Mariane, né? Que é a face da República, né? As pessoas não entendem isso, mas também é. Aliás, eu queria até puxar esse lado com você, Renato. Como é que começou a sua trajetória no cristianismo? Você cresceu cristão? Você foi mais para frente? Como é que foi isso para você? Qual era a vila dos pais de seu pai? Você sabe o nome da vila? Não. Você não sabe nem de que região da Espanha eles vieram? Não, meu avô que veio da Espanha... Não sei te falar os detalhes. Eu sei pouco sobre a história dele. É isso. Eu tenho ancestrais lá da Galícia, que inclusive foi para onde uma das irmãs... A última das irmãs que foi lá, que viveu, morreu, né? E para meus avós, meu avô, pai de meu pai, nasceu na vila mais antiga de Portugal, né? E para eles, apareceu de fato, mas era um fato da realidade. Eu fui criado nesse ambiente. Ah, verdade, é verdade. Inclusive, eu conheci de guri pessoas que tinham lutado na Guerra de Descolonização, em Angola, em Moçambique. Quando eu era menino, eu tinha 16, 17 anos, eu fui para... Eu tive experiência nos Estados Unidos, eu conheci lá na... Onde tinha bastante vietnamita na época, lá na Califórnia. Conheci várias pessoas que fugiram. Fugiram de barco, fugiram na Tora, né? Isso é a questão da queda de Saigon. Conheci pessoas que fugiram de Cuba, na Flórida, né? Eu tive bastante experiência com pessoas que tiveram conhecimento, né? Na minha formação de adolescente, eu já tinha conhecido um monte de gente que tinha experimentado em primeira pessoa, o que era comunismo, viu? Era difícil você acreditar numa conversa de professor de história quando você vê o cara contando a história da família dele e dele, né? Mataram todo mundo. Eu tinha um filho da sua idade, quando eu cheguei em casa, estava empalado no portão. Eu tinha uma bebê. A minha babá, que dizia que amava a minha bebê, estrangulou a minha filha na minha frente, né? Eu ouvi esse tipo de conversa, aí eu digo, é, rapaz, esse negócio vai terminar mal, né? Ou não? É, sim. Mas você cresceu cristão, como é que foi? Você lia a Bíblia pequeno, isso foi ensinado pra você... Que o comunismo é o mal puro, que o comunismo é o mal puro, eu sempre compreendi. Eu nunca tive... Lênin dizia que o socialismo é doença infantil, né? Isso é se eu fui imunizado bem cedo. Agora, a compreensão que Deus é o nosso Senhor e Salvador, ela é um processo gradual, né? A gente se santifica gradualmente. Jesus, que era Deus na Terra, nunca se chamou de rabi, nunca se chamou de professor. Ele nunca fez um milagre público antes dos 30 anos. A mulher tá pronta com 13. Só que o cara só é homem com 30, né? Lógico que eu fiz um monte de merda na vida, até porque a minha família, a minha escola, a televisão, todo mundo me enganava, né? Dizia, não, isso aqui é uma... A religião é uma besteira, é uma coisa primitiva, né? Isso que se ensina na faculdade. Sim. É, não, eu perguntei porque, assim, eu estudei, minha família era dividida nessa parte religiosa, então a família de meu pai era católica e a família de minha mãe, que são os alemães e dinamarqueses, eram protestantes. Então você tinha duas visões diferentes. Luteranos. Você tinha duas visões diferentes, assim, do cristianismo por si só. Então eu convivi mais na igreja luterana quando eu era pequena, então muita coisa do catolicismo, já pequena, pra mim, não fazia tanto sentido assim. Então achava um pouco estranho essa questão de idolatria, imagens na igreja, o ritual de confissão, coisas que não faziam parte da minha educação religiosa na época, mas eu estudei no Colégio Católico, no Vieira, você é de Salvador, você conhece. Estudei na época no Vieira, o Vieira era bem voltado pra essa parte. Rapaz, o Vieira hoje em dia é lesbianismo, é tudo que não presta. Pois é, menino. Rapaz, eu fiquei sabendo. A galera se beija na boca, com estímulo, que acham que vai preso, vai demitido, não é isso ou não? Rapaz, o Vieira hoje, rapaz, acho que vai ser mais um processo isso aí, viu? Mas ele, rapaz, recebeu o material do Vieira hoje. Mas eles não são mais um Colégio Católico? O que aconteceu? Não tem mais um processo por isso, viu? Mas eu acho que dá pra provar que é verdade isso aí, viu? Ok? Mas eles não eram... O que aconteceu na transição? Porque o Vieira era um Colégio Católico, de padre. Rapaz, hoje em dia é um Colégio altamente progressista, com material gayzista e namoradinha, tipo, meninas cometendo atos lésbicos lá. Os relatos aí são múltiplos de vários anos. Isso aí já é prática lá. Isso aí é um antro, né? Meu Deus do céu. É, ô Renato, eu tô ficando velha, velho. Meu tempo era diferente. Meu tempo, assim, a gente tinha até um certo medo dos padres, assim, porque era muito disciplinado o colégio, então, você não podia atrasar um minuto. O padre entrava pra dar aula, se ele fechasse a porta, você não podia entrar mais. Ele negativava a sua nota. Era um negócio tudo complexo, mas assim... Eu terminei a faculdade de Direito em 2004. Se eu fosse de calça jeans, tinha professor que me dava esporro. Bermuda era uma coisa impensável. Hoje você chega na mesma faculdade e o professor tá de sandália havaiana com cheiro de droga, bicho. Tipo, parecendo um mendinho com sacizeiro. Tipo, com a estética do crime mesmo. O cara tá vestido, com tatuagem, com a linguagem do vagabundo da cadeia, não é isso? É, exatamente. É uma coisa imaginável há 20 anos atrás. O Brasil que a gente nasceu não existe mais. Não, não existe, não. As instituições foram subvertidas de maneira absoluta. Pra mim, é muito surreal ver assim... Você estudou na Federal, não foi? Eu estudei em um colégio de segundo grau católico também, que era o ISBA, que não existe mais. Ah, eu lembro. Era social, era social, eu lembro. Tinha muitos amigos do social. Pois é. mas eu acho que até as escolas, as escolas que a gente estudou, você vê a diferença como era, as próprias faculdades também. E eu acho que assim, esse conhecimento e essa imersão em Cristo, a gente faz melhor quando a gente é adulto. Eu entendo muito assim, esse processo, porque pra mim também, ler a Bíblia, pra mim, ficou muito mais claro, mais adulta, entender as escrituras e fazer um paralelo disso com a sociedade no estado que ela tá hoje. e eu até tive essa conversa esses dias com uns amigos meus em relação a esse paralelo de você entender, como entender as escrituras bíblicas te traz um conhecimento, uma clareza de conceito maior na hora de você avaliar o quadro mundial, social, econômico que você quiser colocar, tá? Eu acho que muita gente se espanta quando você faz argumentos e fala isso e aquilo é satânico, as pessoas não entendem o que você tá dizendo. Mas quem não tá acostumado com escritura bíblica não consegue entender. Eu acho que muita gente para na discussão de direita e esquerda quando, na verdade, é um pouco mais profundo do que isso. Essa batalha espiritual, ela sempre foi... Existe essa batalha sempre. Pra mim, a melhor frase da Bíblia é não existe nada de novo sobre o sol, porque é isso. As histórias, elas se repetem, você tem indiferença de cenário, de personagens, mas a gente tá constantemente brigando pelas mesmas coisas. Eu não sei se você assistiu um filme que saiu ano passado chamado Nefarious. É um filme... Cara, eu fico falando desse filme pra todo mundo porque eu achei a narrativa e a condução da história do filme fantástica porque é uma conversa entre um demônio e um ateu. E o Padre Viado, ele morria de medo do Padre Viado. Sim. Quando o Padre Viado... Rapaz, ele é um filme bem católico, tem várias coisas católicas. Tem. Agora ele bota o Padre Viado, o Padre Progressista e o Diabo, quando ele entende que o Padre é progressista, diz, ah, você é meu brother! Exatamente! Essa hora é fantástica do filme quando ele entende que o Padre é progressista, mas eu acho que é muito louco a narrativa de como o ateu se apresenta pra ele cheio de pompa, cheio de ego e ele... A primeira coisa que ele fala pro cara é, antes de sair daqui, você vai cometer três assassinatos, você vai fazer tudo o que eu quiser e o cara não consegue acreditar porque na cabeça dele... Porque o que é o ateísmo, se você parar pra pensar os ateus, eles são o quê? Você falou isso muito bem num vídeo recente que você falou, quando a pessoa não acredita em Deus, ela acredita em outra coisa. Não existe não ter essa crença, você vai acreditar em alguém. Em cima do muro é de quem, né? Exatamente! Se você falar assim, beleza, eu nego Jesus Cristo e eu nego Deus, você tá colocando isso em outro lugar. Você pode não ter essa consciência real, mas essa sua crença tá num outro lugar maligno. Só que você não quer entender isso porque você tem aquele espírito luciferiano de eu vou desafiar Deus, eu vou sentar no trono dele, não foi isso que Lucifer disse? Eu vou sentar no seu lugar, eu quero ter o mesmo poder que você. E o homem abraça esse conceito e o diálogo inteiro desse filme é com base nessa narrativa. Ele vai mostrando gradativamente pro ateu como ele sozinho vai se condenando. Isso é uma coisa absurda. Aquele filme ali pra mim foi uma das melhores obras do cinema da era moderna. Óbvio que esse filme não foi tão divulgado porque não é a mensagem aqueles caras. Não, eu acho que vai ser um cult também, esse filme vai ser assistido, vai ser um dos top, tipo assim, uma coisa que, como vários filmes, né, que na época não foram apreciados e depois virou virou hit, né, aquele negócio do, como é que o cara bota o óculos e vê os ETs, né, como é o nome, eles vivem. É como eles vivem, é um filme que na época ninguém dava valor e todo mundo sabia que o filme era 20, 30 anos atrás, né? Exatamente. Eu achei muito interessante porque assim, a discussão sobre crença divina e as pessoas não entendem o quanto isso leva. Eu acho muito legal, chega no momento do filme quando o cara entra em desespero e o demônio possui ele, ele põe a arma no pescoço, ele faz o quê? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me salve. Então é aquela história, quando você perde tudo... E é salvo, né? E é salvo. Ele é salvo, ele não consegue se matar. Não, ele aperta e não tem, né? Ele aperta e não... Clica e não funciona e vai pro laboratório, clica e funciona, né? Exatamente. Pra mim, é um filme ideal, eu ainda quero sentar e fazer uma live desmembrando esse filme porque esse filme é fantástico. Eu acho que todo mundo que acredita nas ideologias da era moderna e não entende escritura, você quer entender o que é que é o demônio. Todo mundo acha que o demônio é um bicho feio que aparece na sua frente de noite, né? Mas eu falo muito do espírito babilônico da coisa por trás do demônio, né? Se você pensar no império da Babilônia Antigo, o que aconteceu naquele império? Todas essas tentativas de se sobrepor a Deus, todas as tentativas de chegar no céu, de não precisar passar por essa aprovação. Porque eu acho que o homem tem... No fundo, as pessoas que não creem, elas não creem por uma razão muito nítida, que é eu não quero lidar com as consequências. O que é crer? É você acreditar que existe... Se você fizer certo, se o seu coração estiver no lugar certo, tem o céu. Se não, tem o inferno. Existe uma razão pela qual o catolicismo não toca no livro das revelações, ele não fala sobre essa consequência final, sobre essa batalha final, sobre os momentos talvez mais explosivos de Jesus Cristo, quando ele levantou as mesas e chamou todo mundo de hipócrita, porque as pessoas estavam usando a casa de Deus para as coisas erradas. Mas ninguém quer lidar com a ideia da consequência. Todo mundo quer achar, só que é tudo muito bom. Então, fugir da religião... Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Se você não lê a escritura, você não entende que existe a punição, sim. Existe um momento que você vai ser julgado, sim. Existe um momento onde você vai ter que se provar e se você não se provar, tem a consequência, sim. E eu acho que o homem ficou tão cheio de si que ele não quer acreditar que esse dia vai chegar. É muito mais fácil você acreditar que a vida acaba aqui. É muito mais fácil você acreditar que se eu morrer hoje no tornado aqui, minha vida acabou e eu não devo satisfação para ninguém. Não é assim que a gente quer acreditar? É ou não é? Não é assim que você fala, Renato? Eu prefiro acreditar que eu sou um filho querido, criador do universo, né? Eu também. E que mesmo sem merecer, eu posso ter uma chance mínima que aconteça de ser salvo e receber algo que é inimaginável para mim, não é isso? É assim que eu acredito. Eu acho que quando a gente tem fé, você tem que acreditar. Eu acho que talvez um pedaço da fé que as pessoas querem fugir é você saber, reconhecer que Deus é seu pai, Deus é maior do que você, mas você foi feita a imagem e semelhança dele. Esse é o seu privilégio. O seu privilégio é que ele te ama lá de cima, ele está disposto a te perdoar, ele está disposto a te ajudar o tempo inteiro. Se você prestar atenção no que você tem que fazer. E eu acho que a ideia, se você pensar que a legião de Lúcifer está presa com a gente aqui na Terra, a batalha, porque Lúcifer não pode fazer nada com Deus, ele só pode atingir Deus através da gente. Então nós somos o target o tempo inteiro. Destruir o nosso núcleo familiar, a nossa ideologia, a nossa crença, a nossa ética, o nosso caráter, cada pedaço nosso que a gente cede é um passo que a gente dá na direção do demônio, sem perceber. E a pessoa quando fala assim, ah, mas eu não acredito. E no filme ele fala isso, o fato de você não acreditar não significa que você é imune à consequência disso. Isso pra mim foi um momento fantástico do filme, porque todo ateu vai te dizer isso, ah, não tem nada a ver com isso, eu não acredito. O fato de você não acreditar não significa que você não vai ser castigado. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade, não é isso? Exatamente, você pode passar o resto da vida assim, fingindo, eu acho que nada disso é real, né? Tá bom, mas isso não significa que não é. e é engraçado que o cara pergunta pra ele assim, nossa, como assim você, o demônio, citando teologia? Aí ele chega e fala assim, infelizmente, pra mim a dor e a sua é tudo verdade. Pra mim a dor e a sua ele existe sim. E aí ele não, você vê que ele não consegue falar o nome de Jesus, mas ele se refere a Jesus como carpinteiro. Ele fala, nossa história, a gente tava indo super bem até o carpinteiro chegar. Então o problema foi o carpinteiro. Então quem não conhece as escrituras não entende esses momentos que são absolutamente magníficos, porque o que que fez, né, a população na época não aceitar Jesus? Isso tem de novo a ver com esse ego do homem. Você não acreditar que o filho de Deus ia ser um cara simples, ele não veio de coroa na cabeça e cheio de ouro no pescoço, ele veio com a verdade. Mas as pessoas não, não pode ser esse cara, esse cara não pode ser Jesus, não é possível, não, vamos crucificar ele, vamos soltar barbares, não é ele. Tem gente que tá esperando ele chegar até hoje, né? Tem gente que acha que ele não veio, que até hoje tá esperando ele chegar. Mas era ele, era ele pra mostrar que a primeira lição é a humildade, não tem nada a ver com o que isso é por fora. Ixi, ele caiu, vamos ver se ele volta. Mas na terminada, na linha de raciocínio, não tem nada a ver com o que a presença de Jesus era por fora, mas com o que era por dentro. Olha, gente, eu achei que eu ia cair e ele caiu, vamos ver se ele vai voltar. Porque aqui tá rolando uma tempestade, gente, muito parecida com a tempestade de terça-feira. Tá uma ouventania e chovendo, mas não caímos, né? de terça-feira,